Ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Ajuda o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! A batalha de estudante, minha favela ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! A batalha de estudante, minha favela ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Matou! Ai! Matamos! Quem não mata, morre! Morreu, vai matar! Pegou fogo! Sei lá! Matar ela! Matar ela! Matar ela! Arranca a vida dela! Agora e agora! Tira o último ar dela! Nós é a irmã mesmo! Mesmo assim eu vou ter que casar sem fim! Falar pra mim, se hoje você tá desenvolvendo, pode falar que isso você herdou de mim! Matar sua ave, mano! E hoje aqui você não atura! Ela tem 50 anos, meio metro de altura! Não sei qual que é a vida dessa mina! Eu vou ter que rimar e depois vou causar chacina! Porque você tá ligado, mano, aqui não se espante! Corta a rua, o cabelo do lado deve ser mulher de traficante! Qual que é a vida? E o rap é comprimiço, eu sou a melhor! Mas não fui eu que te ensinei isso! Não sou uma mulher de traficante, você tá ligado? Você da falha, você que é dona da boca daquilo que tudo fala! Presta atenção, agora tá fora de mim Até porque mano, cê tá se perdendo aqui nesse caminho Mas tá suave, esse é o contrato Seu país salvou no último gol do campeonato Mas tá suave, eu nem quero me espanar Cê tá ligado mesmo que eu vim pra te matar Mas tá suave, parceira, eu faço a minha Qual é dos seus dentes, foi pular, catraca, tudo junto e trocou as guardinhas? Mas tá suave, eu chego nessa fita Certeza, minha parceira, que é que cê me... Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sista Lee Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Andy Andy 1x0 claramente Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta É crucial Foco na batalha É isso Mas tá suave, suas rimas foi até deselegante Falando que eu sou mulher até de traficante Mas tá suave, a rimas dispara Você que é duas cara Você que é duas cara Mas tá suave, eu vou chegando aqui na moral Porque meu papo sempre com você é fenomenal Até porque mano eu chego, você ramela Parceira, me traiu, eu paguei com a mesma moeda É essa fita que acontece na minha quebrada Porque se fala muito certeza vou dar as cara E isso meu parceira, no improvisado Cê vai morrer final Ah, esse é seu erro E é sem dó É porque você se iguala Em vez de fazer melhor Essa aqui é a vida A caminhada é louca E quando eu tô falando Cê sabe que só tá de toca Cê tá ligado e eu sigo no caminho Tô mistreadinho Já que é campeonato Então pedala, Rominho Cê tá ligado e eu adiante Era a ideia dessa mina E o rap é que não fluiu Pode falar que é a boca que tudo fala Mano, mas é que é surpreendente É a boca que tudo fala Porque tem que combinar Com a minha alma que tudo sente Cê tá ligado, meu mano Isso é aula de RAB Volta amanhã pra ver se você consegue aprender Terceiro! 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 É a alma que tudo sente E tá ligado, eu vou chegando mesmo Certeza com a rima agora aqui desenvolvendo Até porque, mano, eu chego no improvisado A alma sentindo, mas eu tô falha aqui nos pecados Mas tá suave, meu mano Vá pra puta que pariu Assista ali, negra ali Eu mandei rap E quem foi que não sentiu? E hoje cê tá ligado que é fogo no pavio Mas tá suave, minha parceira nasce da cidade Quem foi que não sentiu? Abaixa a sociedade Mas tá suave mesmo Eu chego agora a ser excremento É isso na sua música Chega com os alimentos Mano, cê tá ligado que eu fiz Antes de você eu sei brilhar Até porque, mano, eu chego no dialeto Eu quero brilhar mesmo E minha estrela tá aqui bem perto Tá aqui bem perto, mano E é pipoco Só porque cê brilha Você tem que ofuscar os outros E nesse improvisado Eu sei que eu sei Cala sua boca, minha parceira Sua ideia é feia Prefiro andar na minha escuridão Do que roubar a luz alheia Cê tá ligado, meu? Eu chego agora aqui Eu tô esperta Eu falo mesmo que eu corro com as minhas pernas Mas, ó Fala pra mim Porque o rap que conduz O que seria da escuridão Se nós não tivesse a luz? Porque você sabe, mano O que é o instrumental? Pra que existiria o bem Se nós não tivesse o mal? Pesado, rapaziada Vamos votar com consciência Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Andy Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Sista Lee Levanta uma mão e segura pra Andy Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Levanta uma mão e segura pra Sista Lee Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Teve mais duas lágrimas que você esqueceu Não, eu contei do 13 Que eu não contei do Madrugadão Contei do Vitinho Então, beleza E aí de próxima fase na final